Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência a nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca Brasil Tech. Eu vou estar apresentando para vocês hoje esse equipamento que estão vendo no vídeo, que trata-se de uma chave de transferência gerador concessionária. Em instalações, em aplicações, onde você precisa fazer a manobra entre gerador e concessionária, entre fontes de energia que vão alimentar uma carga. Na sua fábrica, por exemplo, você no horário fora de ponta utiliza a concessionária e no horário de ponta tem um gerador. Então você precisa de um equipamento similar a este, que é uma chave de transferência entre gerador e concessionária. Este modelo especial chama-se GLD e está disponível nas correntes de 160 amperes, 250 amperes, 400 amperes, 630 amperes, 800 amperes, 1000, 1600 e 2500 amperes. Também disponível nas modalidades tripolar e tetrapolar. Este modelo que estou mostrando no vídeo, como podem ver, ele é um modelo tetrapolar, possui quatro polos. Um barramento, dois barramentos, três barramentos, quatro barramentos. Então é conhecido como modelo tetrapolar. Vou focar um pouquinho melhor aqui para explicar sobre isso. Então em teoria eu vou seccionar as três fases, a fase A, a fase B, a fase C e o neutro da instalação. Ok? Então este modelo tetrapolar vai possuir em cada lado, em cada lado, oito terminais. Vou inclinar um pouquinho aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Deixa eu voltar aqui. Eu peço desculpa pessoal, porque esta peça é um pouco pesada, então vai dar um pouco de trabalho para a gente estar fazendo este vídeo. Mas vamos lá. Ela está inclinadinha aqui. Então eu tenho, em teoria, quatro polos na posição concessionária, que seriam estes de cima. Um, dois, três, quatro polos. Tenho os contatos nesta posição. E tenho quatro polos também na posição concessionária, que seriam estes contatos de baixo aqui. Ok? Como ficaria a instalação? Como é uma instalação normalmente deste tipo de produto? Eu tenho aqui na parte de cima, concessionária entrando nos quatro terminais de baixo. Gerador entrando nos quatro terminais de cima. E aqui na saída eu tenho um jumper que está conectado na minha carga. Então a saída é comum, porém a entrada é distinta, é separada. Ok? Quando está na posição gerador, este grupo de contatos de cima é que alimenta a carga. E quando está na posição concessionária, aquele grupo de contatos de baixo é que faz a alimentação da sua carga. Beleza, pessoal? Então essa questão circuito de força é extremamente banal, extremamente simples. Este equipamento é muito bacana porque ele possui três modos de controle. Quais são estes três modos de controle? Primeiro é o modo manual, que você ao adquirir o equipamento vai receber também dentro da caixa uma manopla que você vai simplesmente encaixar neste pino. Então o primeiro modo de funcionamento é o modo manual, onde você com uma manopla vai fazer a comutação entre a posição 1, que seria, por exemplo, gerador, entre a posição 0, que é desligado, e a posição 2, que seria concessionária. Quando está na posição manual, você vem aqui com esta chave que também acompanha o equipamento e vira para a posição manual. Ou seja, agora este equipamento só vai manobrar através da manopla que vai estar conectada aqui neste pino. Beleza? Ok? Bastante simples. Primeiro modo, então, entendido. Modo manual. Acionamento através da manopla que acompanha o equipamento. Tem um segundo modo de funcionamento, que é o modo comutação automática. O que seria comutação automática? Quando a chave reconhece que tem energia na concessionária, ela automaticamente vai comutar para a posição 2, por exemplo. Ok? Quando a chave reconhece que não tem energia na concessionária, na posição 2, e agora recebeu, entrou automaticamente energia no meu gerador, ela comuta sozinha para o lado da posição gerador. Então, vamos lá, vamos recapitular esse modo de funcionamento. A chave funciona de forma motorizada automática. Quando ele reconhece que tem energia nesses três terminais da concessionária, mais o neutro, tem energia nesses terminais da concessionária, automaticamente a chave comuta para a posição 2, por exemplo, que estamos chamando de concessionária. Faltou a concessionária e entrou o gerador, ou seja, entrou energia nesses três terminais aqui e o neutro. Então, automaticamente a chave vai fazer a comutação para a posição do gerador. Voltou a energia da concessionária, o gerador está ligado, mas voltou a energia da concessionária. A chave automaticamente vai fazer a comutação para a posição concessionária, que é prioridade, certo? Então, esse seria o segundo modo de funcionamento, que seria o modo automático motorizado. Lembrando que, neste modo automático, obrigatoriamente a chave deve estar na posição automático motorizado. Perfeito, pessoal! Qual seria o terceiro e último modo de funcionamento? Seria o modo via controle de entradas digitais. Como funciona? Imagina que você tem um controlador de acionamento, um controlador em porta de painel, quem vai fazer o monitoramento da temperatura do óleo, da temperatura da água, do nível do tanque de combustível. Enfim, você tem um controlador em porta, gerenciando todo o seu gerador e a rede. Nesta condição, quem vai mandar a chave fazer a transferência para a posição concessionária ou para a posição gerador, vai ser o seu controlador que está na porta do painel. Então, esta chave, neste terceiro modo de funcionamento, possui um conjunto, possui três entradas digitais, que quando você liga a entrada digital 1, a chave comuta para a posição 1. Quando você comuta a entrada digital 2, a chave comuta para a posição 2. Quando você comuta a entrada digital 3 ou a terceira entrada digital, a chave comuta para a posição 0, que é a posição de desligado. Ok? Como que funciona? Aonde que eu faço a conexão dos cabos? Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu posicionar ela melhor. Aqui na lateral da chave, possui um conjunto de terminais, certo? Aqui eu vou dar uma inclinadinha para mostrar aqui, para focar para vocês. Deixa eu botar um pouquinho para o lado. Vamos lá, vamos tentar focar direitinho aqui. Certo? Então, eu tenho um conjunto de terminais. São terminais de encaixe ou de pressão por mola. Então, você põe uma chavezinha ali por trás, como eu estou fazendo. Dá uma inclinadinha, ele vai abrir o local, você coloca o cabo no furinho ali. Certo? Então, um terminal de engate rápido por mola. Bem simples também. Então, aqui nesse primeiro grupo de terminais, eu tenho aqui... Deixa eu focar um pouquinho melhor, vamos ver. Beleza, agora já dá para ver. Então, eu tenho aqui o terminal número 101, 102, 103, 104, 105, 106. Nesse lado aqui, nesse segundo borneira, nessa segunda borneira, eu tenho 201, 202, 203, 204, 205 e 206. Certo? No modo... Vamos esquecer agora o modo manual, que opera todo pelo frontal do equipamento lá com a manopla. No primeiro modo motorizado, que é o primeiro modo automático, aonde a chave faz a comutação quando reconhece gerador e concessionária. Como que a gente vai ligar? Primeiro modo de funcionamento. Eu fecho um jumper entre os terminais 201 e 206. Está vendo que aqui já existe uma linha simbolizando um jumper? Então, eu fecho um jumper entre esses terminais e aqui neste lado é que eu vou conectar o sinal de tensão que vem da rede ou que vem da concessionária, ou que vem do gerador, desculpa. Então, se eu fecho o jumper lá, 201 e 206, ele está no primeiro modo de funcionamento. Quando eu colocar 220 volts aqui nos terminais 102 e 103, a chave comuta para a posição número 1. Certo? Fechado 206 com 201. Coloquei 220 volts nos terminais 102 e 103. A chave comuta para a posição número 1. Coloquei 220 nos terminais 104 e 105. A chave comuta para a posição número 2. Certo? Nos terminais 106 e 101, é uma saída de tensão que depois a gente pode utilizar para alimentar os bornes, os contatos de saída de posição de status. Posterior, e daqui a pouquinho a gente já vai ver, o esquema elétrico, aí vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Alimentei 102 e 103. Está fechado 201 com 206. A chave comuta para a posição 1. Está fechado 201 com 206. Mas eu coloquei 220 nos terminais 104 e 105. A chave comuta para a posição número 2. Se tiver alimentação ou nesses terminais ou nesses terminais, eu automaticamente vai surgir aqui 220 entre os borneiras, entre os terminais 101 e 106. Perfeito? Esse seria o segundo modo de funcionamento, que seria o primeiro modo automático motorizado. Certo? Então, joguei 220 comuta para a posição 1. Joguei 220 aqui comuta para a posição número 2. Ok, pessoal? Bastante simples também esse segundo modo de funcionamento. Vamos agora para o terceiro e último modo de funcionamento, que é através de comando pelas entradas digitais. Como vai funcionar? Eu deixo aberto os terminais número 201 e número 206 e pego o 202, que é o comum das entradas digitais. E, se eu fechar o 202 com o 203, a chave comuta para a posição número 1. Se eu fechar o terminal 202 com o terminal 204, a chave comuta para a posição número 0. Se eu fechar o terminal comum 202 com o terminal 205, a chave vai fazer a comutação para a posição número 2. Certo? Vamos recapitular esse último modo de funcionamento, que é através das entradas digitais. Esqueço agora esse primeiro terminal aqui, esse primeiro grupo de terminais, e vou focar nesse segundo. Eu deixo aberto, aberto 201 com 206, deixo sem jumper, e utilizo o 202 como comum para as entradas digitais. Fechei 202 com 203, a chave comuta para a posição número 1. Fechei 202 com 204, a chave comuta para a posição 0. Fechei 202 com o 205, a chave comuta para a posição número 2. Ok pessoal, bastante simples também esse modo de funcionamento. Agora eu vou tentar focar um pouquinho nesse terceiro e último borne. Deixa eu ajeitar aqui a chave. Eu vou explicar ele através do esquema elétrico, acho que vai ficar mais simples. Deixa eu virar a chave aqui. Vou focar na minha câmera agora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo focar bem. Perfeito pessoal. Então, aqui na lateral da chave tem um esqueminha elétrico que simboliza de forma mais simples aquilo tudo que eu acabei de falar. E por aqui é que eu vou explicar o terceiro e último grupo de borne que está na lateral da chave. Aquele que estava em vermelho. Certo? Então, eu tenho aqui na parte de cima aquilo que eu falei. Os terminais números 102 e 103. Onde eu jogo 220 na função, no modo de funcionamento motorizado que é o número 2. Então, ele comuta para a posição concessionária ou gerador. E aqui eu comuto nos 104 e 105. É onde eu jogo 220 para comutar para outra posição quando está no segundo modo de funcionamento que é o motorizado automático. Olha só o que eu estava falando lá no início onde eu comecei a explicar sobre as formas de ligação. 101 e 102 é uma saída de tensão que posterior você pode utilizar para ligar os sinaleiros de indicação de status da chave. Está vendo aqui nessa simbologia 301, 302, 303, 304, 305 e 306. Este seria o terceiro grupo de borne, aquele em vermelho. Olha só no meu esquema elétrico o que eu tenho. Eu tenho no 101, sai um fio, vai lá no 302, que é o comum dos relés. Certo? Então, o 302 com o 303 é o relé da posição número 1. Então, quando a chave estiver na posição número 1, então esse relé vai fechar. É um contato normalmente aberto. 302 é o comum, a chave está na posição 1, então fechou esse contato. 302 com 303. Aqui no meu esquema veja o que aconteceu. Então, eu peguei do 101, entrei no comum dos relés. Quando estiver na posição número 1, esse relé fecha acionando o sinaleiro que vai acender, porque ele tem um diferencial aqui com o 106, que em teoria vamos chamar aqui de 0 volts. Então, eu tenho 0 volts no meu 106 e aqui eu teria 220. Então, a chave na posição número 1, o contato 302 com o 303, vai fechar. Ok? Então, vamos continuando. Nos terminais 304 e 305, seria um relé de saída referente à posição número 2. Ao contrário da posição número 1, na posição número 2 eu tenho um contato reversível, que é um comum, um normalmente fechado e um normalmente aberto, certo? O 304 com o 302, referente à saída número 2 da chave, é um contato normalmente fechado, certo? O 302 com o 305 é um contato normalmente aberto, que vai fechar quando a chave estiver na posição número 2. Então, vamos supor agora no meu exemplo que a chave fez a comutação para a posição número 2. Então, eu tenho aqui o 0 volts, que alimenta o meu HD2, que seria uma lâmpada de indicação de status. E o 101 alimenta o comum, que é o 302, vai lá na entrada do meu relé e quando a chave estiver na posição número 2, a lâmpada HD2 irá acender, porque o contato vai fechar. E o 304 automaticamente vai abrir, pois é um contato reversível. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer aqui uma revisão rápida sobre esse esquema de ligação. Então, no primeiro modo de funcionamento em automático, que seria motorizado, eu tenho os terminais 102, 103, 104 e 105. 101, 102 e 103. Quando entrar 220, a chave comuta para a posição 1. 104 e 105. Quando entrar 220, a chave comuta para a posição 2. 102, desde que o jumper esteja fechado entre 201 e 206. Certo? No segundo modo de funcionamento, que seria através das entradas digitais. Então, eu tenho um comum, que seria o 302. Se eu fechar o 202 com o 203, a chave vai para a posição número 1. Se eu fechar o 202 com o 204, a chave vai para a posição número 2. O 202 com o 205, a chave vai para a posição número 0. Ou não? Deixa eu só rever aqui no meu desenho lateral. Aqui, ó. Acho que eu falei errado para vocês. Mas vamos lá. Na verdade, vamos lá. 202 com o 203, posição 1. 202 com o 204, posição 0. 202 com o 205, posição número 2. Ok? E esse terminal aqui em vermelho é a nossa saída de indicação de status. Perfeito, pessoal? Então, é um equipamento simples de ligar, simples de operar. Não é um equipamento complexo. O pessoal acaba tendo algumas dificuldades. Mas no manual do equipamento, que acompanha o produto, tem um esqueminha que demonstra isso tudo que eu acabei de falar para vocês. Mas, se seguir os passos que a gente tratou nesse vídeo, também vai ficar bastante simples. Outra função que eu gostaria de ressaltar aqui, e que essa chave também possui, é esse dispositivo de bloqueio para operações indevidas ou operações indesejadas. Deixa eu virar aqui para poder visualizar melhor. Vamos lá. Beleza. Certo? Então, se eu for fazer uma manutenção na minha fábrica, no meu circuito de saída, eu preciso ter uma segurança de que eu vou trabalhar e ninguém vai manobrar a chave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, levanto essa travinha aqui, tem um furinho, onde eu vou pôr um cadeado. Certo? Vai ficar mais ou menos isso. Nesta condição, o que acontece? Eu não consigo operar a chave em modo manual, porque não vou conseguir encaixar a manopla aqui em cima. E também não vai conseguir operar a chave em nenhum dos modos automáticos, porque ele é um dispositivo de segurança e abre o circuito eletrônico interno do equipamento. Ok? Então, era isso, pessoal. Gostaria de agradecer pela atenção. Se tiver dúvidas sobre isso, consulte a página desse produto lá no site, brasiltech.ind.br. Vai ter maiores informações referentes a características técnicas, características elétricas e até mesmo sobre o esquema de ligação. De qualquer forma, se mesmo assim ficar alguma dúvida, pode dar uma ligadinha para o pessoal na Brasil Tech. Importante também ressaltar que todos esses produtos, todos esses equipamentos, todas essas chaves de transferências que são automáticas, motorizadas, elas saem testadas de fábrica. Então, o nosso profissional técnico pega chave por chave, liga na bancada e faz tudo isso que eu acabei de explicar para vocês no vídeo. Ok, pessoal. Agradeço novamente. Tenham todos um bom dia. Tchau. Tchau.